Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e estou aqui para ensinar para você a simpatia para engravidar. Bom, vamos lá. Para você realizar essa simpatia, eu vou primeiro falar para você qual o material que você vai precisar. Você vai precisar de um melão, a fruta, um pouquinho de mel, o nome completo da pessoa e o seu nome escrito no papel. Então, você vai escrever no papel a lápis, seu nome, data de nascimento, o nome da pessoa, data de nascimento e uvas verdes. Essas uvas verdes também são frutas, ok? Para aquela pessoa que é um bandista, que é candomblessista, que acredita nos orixás, tem afinidades, você também pode colocar uma vela amarela para a mamãe Oxum, para que ela abençoe esse trabalho e essa simpatia que nós estamos realizando, ok? Vamos lá. Para montar, o que você vai fazer? Você vai pegar um prato, eu esqueci do prato, gente. Você vai pegar um prato, branco de preferência, e vai cortar o melão no meio. Cortou o melão no meio, deixa limpezinho. Você não vai usar os dois lados do melão. Você pode fazer para pessoas diferentes, por exemplo, ou você pode utilizar somente um lado e o outro você come, tá? Para não estragar. Então, vamos lá. Coloca o melão. Esse papelzinho que você escreveu o seu nome, da pessoa, você vai tirar a semente que tem dentro do melão, vai colocar esse papelzinho lá dentro. Vai colocar as uvas verdes e vai jogar, regar com mel por cima. Para quem é um bandista, como eu disse, vai acender antes desse procedimento uma vela amarela, para pedir na mãe Oxum, para abençoar o ventre dessa pessoa, para que essa pessoa tenha a oportunidade, caso seja de merecimento dessa pessoa, que ela possa engravidar, caso esteja no caminho dela. Lembrando que é muito importante, você pode fazer esse ritual no momento que você desejar, mas é importante você sempre fazer também um estudo médico, para compreender e entender se realmente aquela pessoa tem a possibilidade de engravidar, ok? E lembrando também que tem a parte espiritual e tem a parte física. Para Deus nada é impossível. Então, tenha fé naquilo que você deseja. Depois que você montou, você colocou lá a sua velhinha, você vai fazer seus pedidos, suas orações, pedir para que Deus permita que esse Espírito venha para você como um filho, trazendo aprendizado, trazendo alegria, trazendo sabedoria nos seus caminhos, abençoando realmente esse lar, trazendo essa criança. Então, você vai fazer esse procedimento, vai fazer suas orações e vai deixar a vela queimar. Depois que a vela queimou, o que você vai fazer? Normalmente, é solicitado que seja entregue essa simpatia, esse pequeno trabalho, na cachoeira para quem é um bandista. Porém, eu trabalho com banda verde, então eu preservo a natureza porque é um ponto de força dos orixás. E o que eu faço? Eu deixo três dias essa simpatia perto do meu altar, do local onde eu fiz, eu deixo lá, faço as minhas orações durante esses três dias e após os três dias eu descarto no lixo. Por quê? Porque a espiritualidade já puxou toda aquela energia daquele material que você deu para a espiritualidade trabalhar para você. Então, não tem mais necessidade, não tem mais essência naquele material para que seja entregue qualquer campo de força. Então, a escolha é sua de como você deve prosseguir no final dessa simpatia, se deve ser descartado realmente o alface ou se você quer levar até a cachoeira, isso vai do seu aprendizado também. E lembrando que o mais importante em qualquer simpatia, em qualquer trabalho realizado é a intenção, a oração e a fé, tá? E você vai receber sim se você tiver o merecimento e a permissão divina. Então, essa é a simpatia de hoje, eu espero que possa auxiliar essas pessoas realmente que têm no coração o desejo de serem mães, desejo de constituir essa família e que Olodumari abençoe a vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, compartilhe com aquelas pessoas que também precisam ter esse conhecimento, que estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Talvez essa simpatia, esse trabalho possa auxiliar no processo, tá ok? E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva para que você receba todos os nossos vídeos. Nós estamos preparando vídeos maravilhosos com muito carinho para todos vocês. Gratidão por essa oportunidade, que Olodumari e todos os orixás abençoe a sua vida imensamente. Axé! 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 Tchau, tchau.